Pessoal, é assim que se faz para configurar um menu. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado, decora exatamente como está escrito aqui, buscar, logar, cadastrar. Você vai ter que digitar desse mesmo jeitinho, tá? Portanto, que é fácil, você não vem aqui, não vai usar o workflow daqui, você vai em workflow direto, tá bem? Chegou em workflow direto, talvez você está achando, nossa, Brasão, olha o tanto de workflow que já tem, gente. Qualquer projeto completo que você tiver, vai ter muito, vai ser grande, não tem como escapar disso não, tá? O maior problema em questão de dinâmica, de dinamismo da sua página, é quando dentro aqui, não é? Tem várias e várias etapas, aí começa a ficar lento, tá? Mas isso aqui, são ações distintas, é necessário que você tenha várias opções, normal. Então, clicou aqui em adicionar um evento, você olha as opções, aqui não tem nada falando sobre menu, você vem em elementos, aí tem, em elementos, clica, não dá nada, aí aqui, ó, vem na terceira, a slide menu's option is clicked, exatamente, quando você clicar em uma opção de um menu, isso. Aqui, você normalmente tem que escolher qual menu, não é? Mas como eu só tenho um slide bar menu, eu escolho só ele, né? Automático já fica. Olha o tanto que é de boa. Quando clicar nisso, e aí você coloca para cada opção, only when, aí você coloca, only when, this slide bar menu, current option is. A primeira não é buscar, escrita assim, ó, com maiúscula. Então, ó, faz isso para todas as opções sempre, tá? Então, ó, quando naquele slide bar menu, a opção selecionada for buscar, gente, para buscar, eu não queria levar ele para o grupo 1, página 1. Então, ó, element actions, set state, aí você fala para a plaquinha mostrar o número 1. Faz isso para os outros dois, vamos fazer junto para você treinar, ó, facílimo. Vem aqui, elements, slide, menus, options, clica, beleza? Aí aqui só tem um, já está selecionado, only when, aí este, a opção é, aí o próximo é, logar, o logar, eu não lembro qual que é o número que é para virar, mas logar é, grupo 8. Então, vamos continuar lá, ó, agora a plaquinha do index tela vai mostrar oito, set state, index tela, set número 8. Agora falta mais uma só, né? Então, ó, vamos lá, elements, slide, quando, isto, a current option for, agora é o cadastrar que está faltando, né? O cadastrar, se eu não me engano, é grupo 4 que tem que mostrar, grupo 4. Então, agora eu vou falar para a plaquinha, tela lá da index, mostrar o número 4. Element actions, set state, index tela, número 4. Fechou? então é só isso, pessoal, no próximo vídeo eu te mostro isso funcionando, tá? Tchau, 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 O que é isso?